Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Vamos falar do segundo vídeo que a gente vai falar de análise tática. Se você não se inscreveu ainda no canal, seria uma honra ter você aqui no nosso canal. Então, por favor, se inscreva, deixa o like no canal. Se você não gostar depois do vídeo, você tira o dislike, mas já deixa o like aqui com um voto de confiança pra gente, tá bom? Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem. Para falar do jogo de ontem, eu vou começar a falar do jogo anterior, que foi aquele jogo que virou, no fim, contra a Ponte Preta. A gente tinha o Éder Rigoni, um desenho do 4-4-2, com o Gabriel Neves, o Nestor de volante, o Alisson e o Sara, dos dois lados, o Reinaldo e o Igor Vinicius. Por que eu comecei com ele? Porque a gente vai encontrar um padrão para o time de ontem. A gente tinha um lateral mais idoso, de idade mais avançada, os zagueiros se mantiveram, e um mais jovem, com um pouco mais de virilidade. Também manteve dois pontas, que continuou no jogo de ontem, e duas pessoas à frente. No jogo de ontem, a gente teve Caleri e Nicão, nos lugares que eram do Éder e do Rigoni. Nós tivemos o Léo no lugar do Reinaldo e o Rafinha no lugar do Igor Vinicius. Então a gente teve o mais, com idade mais avançada, sendo um dos laterais e o outro com um pouco mais de virilidade. Dava para imaginar que o Léo, o Diego e o Alboleda iam ficar um pouco mais para soltar um pouco mais o Rafinha. Mas quando a gente viu a bola rolando, não foi exatamente isso que aconteceu. Você podia imaginar que o São Paulo estava no 4-1, 4-1. Porque o Pablo ia fazer o primeiro volante. Você pode notar aqui, o Pablo vindo para cá, o Nicão na segunda linha, como um ponta direita, provavelmente. Você podia imaginar, mas não foi isso que aconteceu. Na prática, era um 4-4-2, principalmente na região defensiva. E na parte ofensiva, ele era um 3-1-4-2. O Léo ficava bem espetado lá do lado esquerdo e o Marquinhos do lado direito. Então o Nicão não vinha fazer a ponta. Ele veio fazer o segundo atacante. Então o Caleri, o mais centralizado, fazendo o pivô, a referência no ataque. E o Nicão, que voltava mais para chamar o jogo, para fazer... Fez bastante associação com o Marquinhos, principalmente no primeiro tempo. Essa dupla funcionou bem no primeiro tempo, no segundo nem tanto. Então o Rafinha, ele veio fazer a lateral como um lateral construtor. Então ele passava a ser o grande construtor junto com o Pablo. Então Diego Arboleda, Rafinha e Pablo, eles mais na zona defensiva, os outros todos praticamente atacavam. Na hora de defender, sim. O Léo voltava para recompor. O Léo voltava para recompor. E aí fazia um 4-4-2 com os dois mesmo ali, fazendo um pouco mais a sombra. Não foi um time que pressionou muito. E acabaram fazendo realmente um 4-4-2 na zona defensiva, na fase defensiva. E na fase ofensiva, um 3-1-4-2. Depois, teve algumas substituições. O Pablo saiu e também saiu o Nestor. Os dois foram substituídos. E o que aconteceu? Continuou da mesma forma. O Diego veio para o lugar do Pablo. O Léo veio para o lugar do Diego. E o Reinaldo entrou aqui. Então continuou com 3-1-4-2. Continuou da mesma forma. Aí depois também trocou o Nicão, trocou o Marquinhos. Mas entrou o Alisson. O Alisson também não veio aqui para a esquerda. Esse lado esquerdo foi ou o Léo ou o Reinaldo. Então eles mantiveram o desenho tático com a entrada de Rigoni, com a entrada de Alisson, com a entrada do Éder, que entrou mais para o fim. Que também foi um pouco melhor. Mas sempre no 3-1-4-2. Depois o Diego, que estava aqui fazendo as vezes do Pablo. Veio fazer as vezes do Rafinha e o Rafinha abriu. Então ficou Rafinha, o Diego, Arboleda e o Léo e o Reinaldo do outro lado. Então fazer aí sim realmente um 3-5-2. Ou 3-1-4-2, um 3-5-2 para poder atacar. Mas infelizmente ficamos no 0x0. Não conseguiu marcar gol. A Inter de Limeira estava com um time muito defensivo. Os 11 atrás da linha da bola realmente estacionou o ônibus lá. Foi essa a tática que eles usaram. O São Paulo vai enfrentar muito isso. Falamos ontem no pré-jogo, no pós-jogo, perdão. Faltavam algumas invertidas de bola. A gente é o único jogador que a gente tem que faz esse tipo de invertida de bola. Que pega a bola de um lado e joga para a pessoa que está no outro. Porque se você tem duas pessoas postadas na lateral do campo. Então você tem o Léo de um lado, o Marquinhos do outro. Ou que seja o Reinaldo com o Rafinha. Seja quem for, que tiver. Você sempre tem dois caras pisando na linha. O Marquinhos pisava mesmo na linha. Se ele topessasse, ele caia para fora do campo já. Então eles estavam bem abertos. Se você tem bem aberto e um time muito fechado. Essas inversões de bola são importantes para você buscar o lado que está desguarnecido da defesa. Que não tem ninguém marcando. E aí você abre falha. Todo mundo quer vir em bloco. A gente não tem corda. Não é pimbolim. Não dá para todo mundo andar em corda. E aí você acaba criando falhas. Então inverte de volta. Aí eles vão ter que voltar de novo. E assim você vai chacoalhando a defesa para tentar achar buraco e entrar. E isso não aconteceu. Foi uma falha. E infelizmente a gente só tem o Neves com essa qualidade. Talvez seja aí um fator para o Rogério Senna tentar achar uma forma diferente. De forma geral, o time não conseguiu fazer gol em uma das piores defesas. Mas que ontem defendeu muito bem. Foi uma partida ok. Não veio o gol. Não veio o resultado. Mas taticamente o time estava bem postado. Tem essas coisas para arrumar. Eu falei que é igual a casa velha. Se arruma o chuveiro. Aí o vaso estoura. Se arruma o vaso, a pia estoura. Então o sistema elétrico cai. É um carro velho. E o Ronaldo é um carro velho. Uma casa velha. E o Rogério Senna vai tentando arrumar o time com o tempo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você tiver sugestão para esse quadro. Fala com a gente. Pode deixar aqui no seu comentário. Comenta se você está gostando. Se você não está. Deixa um comentário aqui. Para a gente ter um feedback. E ir melhorando esse quadro para vocês. Tá bom? Deixe seu like. E muito obrigado. Tchau, tchau.